Música O Conselho Regional de Administração de São Paulo realizou um encontro sobre os desafios e oportunidades relacionados à qualificação profissional e acadêmica diante do mercado internacional. Promovido pelo Grupo de Excelência em Relações Internacionais e Comércio Exterior, o evento promoveu debates sobre a necessidade das empresas melhorarem a comunicação com as diferentes gerações de colaboradores e das instituições de ensino ampliarem o investimento em programas educacionais no exterior, promovendo assim a internacionalização do conhecimento. Promove um crescimento muito grande para o aluno, principalmente no que diz respeito à socialização e ao desenvolvimento de competências para que ele possa atuar no mercado de trabalho que ele escolheu, conhecendo outras culturas, procurando interagir com essas culturas e, quem sabe, até ele ter alguma colocação profissional fora do país. Eu acho que o principal capital de uma empresa se refere aos chamados colaboradores internos ou talentos humanos. E o Brasil é muito conhecido lá fora pela venda de commodities, ou seja, produtos sem qualquer diferencial competitivo. Dessa forma, a existência de talentos humanos e pessoas realmente que façam a diferença na área internacional é de primordial importância para que o Brasil seja reconhecido de forma diferenciada nos outros países. Um outro campo que precisa receber mais investimentos é o da sustentabilidade. Segundo esse especialista no assunto, algumas empresas que não têm condições de se autocapacitar para sozinhas conseguirem cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU estão recorrendo a empreendedores e startups. Assim, ganham tempo e desfrutam das ações inovadoras e criativas desses parceiros. Todo mundo sai ganhando! As startups são fundamentais, os empreendedores, porque eles trazem exatamente novidades para os desafios do mundo. Os desafios, os quais os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que são 17, colocam como uma forma de trabalhar os grandes problemas do mundo. Como a fome, a questão de educação, desigualdade de gênero, desigualdade social. E esses empreendedores e startups estão exatamente desenvolvendo novos modelos de negócios, estão desenvolvendo os produtos e serviços para poderem trabalhar e melhorar essas questões e esses desafios. Esse painel, formado por executivos da área do comércio exterior, transporte internacional e educação superior, fechou o dia de palestras. Um panorama sobre as barreiras técnicas existentes no setor de exportação e dicas sobre formas de iniciar uma carreira internacional são exemplos dos assuntos apresentados. Para quem participou do encontro, uma experiência gratificante. Eu estou gostando da conexão que está tendo entre os temas e as relações internacionais e comércio exterior, que é o meu foco de estar aqui. Porque às vezes a gente não consegue perceber isso quando fala em administração, fica um pouco distante. Então hoje os temas, sustentabilidade, competências e tudo mais, a gente está conseguindo linkar. E os palestrantes são sensacionais, né? Trouxeram muitas informações que eu vou compartilhar lá na FATEC Guarulhos com certeza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho